Você já ouviu falar nas peneiras de futebol, né? Aquelas que os profissionais da bola procuram novos talentos. Mas e peneira de peão de boiadeiro? Hoje, pela primeira vez, o Parque do Peão de Barretos foi palco de uma seleção desses profissionais. 300 pessoas, entre peões, locutores, salva-vidas, lotaram a arena em busca de um sonho. Participar do rodeio mais famoso do país. E teve gente que veio de longe. Eles chegam com a bagagem cheia de sonhos e expectativas. A gente tem que correr atrás de uma classificatória, né? Pra tentar concorrer a vaga pra vir montar no Internacional em agosto, como o sonho de todo peão. Vim aqui dentro dessa arena, né? É a vitrine do peão. Então é aqui onde a gente se destaca, igual muitos já se destacou. E que faz a diferença, né? Que até hoje nunca se repetiu um campeão em todo. A arena de Barretos é o palco desejado por qualquer peão. E não tem distância que desanime. Teve gente que percorreu mais de 700 quilômetros. Na quarta-feira pra chegar hoje? Quarta-feira e parei numa cidade vizinha. Cheguei seis horas na cidade vizinha, saí de lá onze e meia da noite. E atravessamos a noite viajando. Aí chegamos aqui, meio dia. Vale a pena esse sacrifício? Ah, vale a pena sim, né? Acho que é o sonho de todo mundo montar aqui no Barretos, né? Douglas, de 23 anos, faz esse caminho pela primeira vez. Você antes só conhecia essa arena pela televisão? Só pela televisão, só. O que você achou de conhecê-la ao vivo? Ah, esqueci, né? O que mais te chamou atenção aqui? Tudo, né? Os detalhes de uma seleção como essa incluem olhos desconquiados, lentes curiosas e movimentos muito estranhos no ritual de preparação. O que será isso, hein? Ah, é pra alongar o corpo, né? O corpo fazer os movimentos certos na hora de montar, né? Da participação. Eu acho que você tá fazendo alguma dança da chuva, alguma coisa, algum ritual indígena, alguma coisa assim? Não, não. É só pro corpo ficar leve mesmo. É os movimentos que a gente necessita pra montar, né? É técnica? É, é técnica. Pura técnica. Pouco antes do começo, muvuca no brete. Saia a relação das montarias. O boi, escolhido no sorteio, é o próximo que vai pra arena. E isso pode fazer muita diferença no desempenho do competidor. A abertura não tem o glamour de uma festa do peão, mas na cabeça de cada um deles, a imaginação viaja. A seleção aqui é tão concorrida quanto a de um vestibular. Desses 150 peões, só cinco vão pro rodeio internacional em agosto. Com uma diferença. A prova aqui só dura oito segundos, no máximo. E alguns já saem, como esse aí, sabendo que foram reprovados. Os jurados também avaliam o touro, o salva-vidas e até o locutor. A gente vai tentar, assim, achar alguns talentos que estão escondidos. E alguns touros também, locutores. É assim que a gente tem que abrir pra poder achar as pessoas. O palco de rodeio mais famoso do Brasil... Gritão! ...também é berço de novos talentos. E essa seleção continua amanhã, durante o dia todo. Quem passar, vai pro rodeio internacional em agosto. E aí E aí